Tu vais cantar na música do Fado Primavera um poema de José Fernandes Castro que se chama Lei do Fado, do Amor e da Vida. Vamos ouvir-te? Vamos sim. Uma salva palmas para Tema Lina Dias. Música O Fado Amigo Porque lhe chama o antigo Mais antigo Que a saudade No falo Disse sou jovem E os sonhos Que me movem São todos da minha idade No falo Disse sou jovem E os sonhos Que me movem São todos da minha idade Antigo é não ter noção De que a voz do coração É um hino Intemporal Lei do Fado É lei cumprida Lei do amor É a lei da vida Lei do tempo É transversal Lei do falho É lei cumprida Lei do amor É a lei da vida Lei do tempo É transversal É transversal Antigo nunca serei Pois sempre Sempre caminharei À frente Do meu destino Quem quer estar Ao meu lado Tem de se manter ligado Ao sonho mais De que se manter Ação Minha Mulher 自ir Sou bomba Esp�a de carante Minha 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 Minha